Baseado na peça homônima do premiado dramaturgo August Wilson, a voz suprema do blues nos leva a Chicago do final da década de 1920, onde encontramos a cantora Ma Rain chegando com sua banda para dar início às gravações de seu mais novo álbum. Mas antes, o seu like é fundamental para a gente continuar fazendo vídeos legais como esse. E se você ainda não assinou o canal, vai lá, assina o canal e não esquece também de acionar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. Então roda a vinheta que está começando mais um O Blues no Cinema. Rubem Santiago Hudson é o responsável por adaptar a peça do aclamado dramaturgo August Wilson, que ao parar nas mãos de Denzel Washington, acabou produzindo juntamente com a Netflix esse filme especialmente para a televisão. A voz suprema do blues, lançado no último dia 18 de dezembro de 2020, tem a direção de George C. Wolfe. Logo de cara nos deparamos com a reprodução mais fiel possível da efervescente Chicago do final da década de 1920, mais precisamente 1927, portanto dois anos antes da Grande Depressão Americana. E somos logo arrebatados por uma fotografia cativante e convidativa a uma imersão quase que palpável da época do rádio. E é nesse contexto que somos apresentados aos quatro músicos que formarão a banda de Ma Rain, a mãe do blues. Logo nos primeiros instantes fica claro que os holofotes não conseguiriam deixar de notar o grande destaque dessa produção de pouco mais de 90 minutos. É Chadwick Boseman, brilhante, comovente e assustador em sua última e impecável atuação. Só que antes de falar um pouco mais sobre isso, eu queria chamar a atenção de vocês para a maneira como o Wolfe faz a direção desse filme, que se passa basicamente as principais cenas desse filme, pelo menos as mais importantes, se passam em dois cenários distintos. Um deles é o porão, onde encontramos a banda de Ma Rain ensaiando e conversando e tudo mais. E o outro é a sala de gravação principal, onde finalmente Ma Rain irá cantar e gravar seu disco. Procure perceber que o Wolfe usa planos mais fechados com suas câmeras, fazendo com que o público não tire atenção em momento algum daquilo que realmente importa, que são as atuações. Assim como a movimentação das câmeras, perfeitamente sincronizadas com a atuação e as performances de seus atores. Tudo isso é uma clara referência ao teatro e à obra original de Augusto Wilson, e que prepara terreno para que o espectador se conecte com as atuações desse elenco primoroso. Para não ficar um vídeo longo demais, eu vou focar aqui nos três principais atores, ou pelo menos as três atuações que eu considero mais importantes, tá bom? Começando por Tolito, vivido por Glyn Turner, ator veterano que interpreta o pianista da banda de Ma Rain. É ele que nos convida a uma reflexão sobre o legado e a contribuição do afrodescendente para a sociedade como um todo, ao indagar sobre o papel de cada um naquele contexto. Nada mais atual, né? Mas você aí já deve estar se perguntando, e a voz suprema do Blues? Bom, aí estamos falando da vencedora do Oscar, Viola Davis. Ela é a personificação da atitude, da transgressão e do empoderamento. Isso porque ela não se dobra, ela não permite que o sistema lhe desvide seus princípios e objetivos. Ela sabe como fazer isso porque tem conhecimento de causa, vivências, experiências. Ela sabe onde quer ir, onde chegar e como fazer. E é ela quem ensina como lidar com os brancos, porque ela sabe muito bem a essa altura do campeonato, a altura de sua carreira em que está, ela sabe muito bem como a indústria da música funciona. Por fim, chegamos a Chadwick Boseman, sem sombra de dúvidas o maior destaque dessa produção e que é forte candidato ao Oscar. Seu personagem, Levy Green, o trompetista da banda, é sem sombra de dúvidas o mais bem desenvolvido na trama. O ator de apenas 44 anos faleceu recentemente vítima de câncer e já enfrentava as consequências mais graves da doença durante as gravações. Em uma das atuações mais inesquecíveis da história do cinema, isso eu falo com muita tranquilidade, Chadwick se entrega de tal forma ao papel que é impossível que a sua atuação não lhe roube um sorriso ou uma lágrima, ou as duas coisas. Seu monólogo se mostra atual e necessário e com certeza vai chocar a muitos com suas palavras duras, mas também com seu depoimento extremamente delicado e de muita honestidade. O mais legal disso tudo é que a voz suprema do Blue se mostra como um filme aparentemente pequeno, não é um filme com a grandiosidade de outros longas do gênero, né? Também não é uma biografia especificamente da cantora Ma Rainey, o título meio que chama a atenção pra cantora e tudo mais, mas o filme é muito mais do que isso. Finalmente um filme que fala do blues como a expressão de um povo, sabe? E de uma forma mais verdadeira, sem peguice, sem frescura, sem exagero e nem nada. É como é e pronto. Houve uma tentativa de que o filme fosse lançado em junho, julho, por ali, durante as manifestações do Black Lives Matter, e se tivesse sido lançado nessa época, com certeza teria acrescentado muito mais ao movimento e a toda a discussão gerada por ele. E aí, curtiu o vídeo de hoje? Espero que tenha curtido, né? Se você achou legal ou não, deixa um comentário, fala pra gente aí o que é que você achou, se você tem algum palpite pro próximo vídeo, alguma dica, também vou ficar muito feliz, tá bom? No mais, grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!